Galerinha, a gente vai tentar fazer hoje uma bomba de sementes. Vai precisar de pouca coisa. Argila, terra preta e sementes. Aqui eu estou usando sementes de passarinho porque a função da nossa bomba de sementes é proporcionar comida para os pássaros, mas pode usar qualquer tipo de sementes. Sementes produzidas em casa, com os alimentos separados, só que tem que deixar secar um pouquinho para preparar a bomba, tá bom? Vamos para o próximo passo. Bom pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente já preparou a argila aqui, fizemos tipo umas conchinhas com ela para a gente botar o preparo aqui dentro para fazer a bomba. O que a gente vai fazer? O recomendado é uma porção de semente para cinco de terra, uma terra bem preparada, tá bom? Bom, agora já preparamos a mistura, tá? Daí as misturas a gente vai colocar dentro das cumbuquinhas de argila, tá bom? Bom, agora já enchemos as cumbuquinhas, ó, com a mistura de sementes. Agora a gente vai fazer a bolinha, para fazer a bomba de sementes, pessoal. Bom, agora já fizemos as bolas, com as sementes dentro. O ideal, pessoal, tu pode deixar secar na sombra, no sol. O sol fica legal, porque ela ganha umas rachaduras, daí é mais fácil as raízes saírem de dentro. Daí o que a gente vai fazer? Secou essas bombas de semente, tu pega e toca numa área de terra abandonada, numa área que precisa de vegetação. No caso aqui vai ser comida para passarinho, mas tu pode botar qualquer outro tipo de semente para usar como bomba. Então assim, tu caminha num lugar, tem um terreno baldio, tem um lugar de mata, que a mata precisa ser reposta, pode usar essas bombas de sementes. Passa todo dia e arremessa as bombas. Então agora a gente vai deixar ela secando, hoje o tempo está muito chuvoso, deixa uns dois, pelo menos uns dois dias secando, para poder arremessar elas, tá bom? Então essa é a bomba de sementes, ela é fácil de fazer, prática e rápida e vai ajudar muito a natureza. Tchau!